Atenção, 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 atenção Ah, minha nossa senhora Tu vai, tu? Alô, Anderson, chega mais que eu quero dançar com você, gostoso Eita, onde achou? Vai, mano, vai Bora, Pepe Bora, Pepe, vem cá Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tira o óculos Tão bela bailar Tocando o pistão E eu dançava a lambada Ah O meu amor É o espírito da dança E faz você dançar Dançar Não cansar os pés Ah É bola e dança, bate Ai, é bom demais, amor Eu nunca cansei Sei, 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 sei É bola e dança, bate Ai, é bom demais, amor Eu nunca cansei Sei, 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 sei Eu nunca cansei Sei, 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 sei É bola e dança, bate Ai, é bom, vai, não Eu nunca cansei Sei, 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 sei Tô conseguindo fazer nada Tudo é uma roupa Eu nunca cansei Sei, 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 sei Ah Ah Simbora, Bebê e Manu Ah É o espírito da dança Que faz você dançar Dançar E não cansar os pés Ah É bola e dança, bate Ai, é bom demais, amor Eu nunca cansei Sei, 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 sei É bola e dança, bate Ai, é bom demais, amor Eu nunca cansei Sei, 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 sei Gente, tem Maré 1 Tem Maré 2 no nosso canal É ou não é, bicho? É verdade E é bom do mesmo jeito E agora, ao vivo Vocês estão acompanhando Maré 3 Com essa lambada maravilhosa De Beto Barbosa Deixa eu me fartar até o final Nunca cansei Sei, sei, sei Nessa tarde Ai, é bom demais, amor Eu nunca cansei Sei, 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 sei É bola e dança, bate Ai, é bom demais, amor A Lívia, doidinha, querendo dizer que a gente se curte A Lívia, essa hora lá Alô, Lívia, Maria Era o sonho dela, eu acho Eu juro Eu acho A fantasia Doida pra pegar nós dois É doida Doida A gente tá lá Alça o microfone A produção tá chamando o microfone Pedindo o microfone Bora, bora É aqui ou é ali? Vai, vai Vai, vai